Oi gente, hoje estou com mais um vídeo no canal Bom gente, hoje eu estou aqui para fazer um aviso super legal para vocês E tipo, é para vocês fazerem perguntas, desafios, trollagens Aqui nos comentários desse vídeo Para eu responder, para fazer as perguntas, para fazer as trollagens No próximo vídeo que vai ser Hashtag Luisa Responde E aí vai ter um, vai ter o dois, vai ter o três, vai ter o quatro, vai ter o cinco, vai ter o seis, vai ter o sete, vai ter o outro Enfim, é... E eu espero que esse novo quadro aqui no meu canal saia com um resultado ótimo, entendeu? E quando você sair desse vídeo já comenta, por favor Porque... Sim Tá, então, beijo